Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo Fala galera, olha aí rapaz, dá pra ter carro no Once Women Cara, legal né, descobri sem querer Eu já tinha visto um pessoal que tinha, já tinha visto também aquele negócio do caminhão, né Que você constrói a sua casa em cima de um caminhão e você pode transportá-la Mas eu não sabia que, mano, tem uma variedade de carros pra gente liberar, né Então eu fiz o primeiro carrinho aqui E hoje eu vim trazer aí o guia de onde você encontra os itens que faz o carro Pati, qual a vantagem do carro em relação a moto? Velocidade não é muita, tá Mas você tem, com ele, você tem um porta-mala, né Então eu posso guardar itens aqui no porta-mala Então, pô, é um carro maneiro pra minerar Então, ah, caramba, vim aqui Putz, meu bagulho que eu ia pegar, eu tenho um vizinho agora Gente, eu tenho um vizinho, conheçam o meu vizinho É, o Souza Então não tem um vizinho que se chama Souza, né E aí, ó, peguei ali o bagulhinho, vim aqui e tal Ah não, não quero carregar essa pedra, né, cadê o recurso? Tá aqui, aí eu posso colocar ela aqui, ó Não é a pedra, eu coloquei o cristal Mas enfim, resumidamente é isso E você pode levar um passageiro, né Olha aí, ó Levar o mozão pra dar um rolê no joguinho, né É bem legal, mano, bem legal Bom, primeiro de tudo Você vai precisar liberar um memetic, né O memetic, ele tá na infraestrutura, se não me engano É a infraestrutura de carro Tá aqui, ó, o four wheeler no nível 3 Você libera aqui E você vai liberar dois veículos O carro retrô e o carro de todos os terrenos Certo? Por enquanto eu vou deixar meu carrinho aí Só pra mostrar pra vocês na garagem Como é que é o esquema E eu deixei legal, né Nossa, moleque, hoje eu tô Nossa, eu tô no vício desse jogo Olha o meu estado, né Tô descabelado e tal Ah, minha casa tá irada, hein Aprendi várias coisas legais Tipo isso aqui, ó Peraí, peraí Deixa eu mostrar pra vocês Eu sei que você tá aqui pelo carro, mas ó Ó, ó, ó Ah, eu sou muito pioneiro, rapaz Os caras se preocuparam com muita coisa legal nesse game, né Bom, beleza Você vai chegar aqui na sua garagem, né A mesma que você usa pra moto Você vai pressionar o botão X Depois de liberar aquele negócio E aí você vai clicar no veículo que você quer E aí você vai craftar todas as partes dele, tá Então você vai clicar aqui, ó E aí vai ter que fazer a roda Aí vai ter os recursos Aí você fabrica Aí você clica aqui pra fazer o motor E tananã, né Ah, e aí você vai montar o seu carrinho, né E aí um dos recursos, na verdade Você vai ver que tem vários recursos, tá Fica tranquilo, não tenha pressa, né O pessoal tem pressa pra fazer essas coisas e tal Inclusive ainda bem que eu deixei o outro aqui Porque a galera Mano, calma Os recursos vão aparecer conforme você for jogando, tá Uma das coisas que você claramente já deu pra perceber aqui É que precisamos do Steel, né Que é o Iron Ingot Que você começa a ter acesso aí nessa regiãozinha aqui Nível 20, né Que são aqueles minérios Putz, mano Tem nenhum por aqui Ah, tem um, olha Deixa eu lá mostrar pra vocês, né Então você só vai pegar o carro Quando você tiver acesso A pelo menos este minério aqui, ó Esse aqui é o Iron, né Então você pega ele E você faz o Steel Ali naquela paradinha Não confunda com o Sulfur, tá Ele é mais amarronzadinho Enquanto o Sulfur Ele é mais amarelado, né O Sulfur é aquele amareladinho ali, tá bom Então você não esqueça que é o Iron Que você está pegando Então é um recurso, um material Que você não pega tão cedo no jogo, né Além dele, tem outro recurso Que é bem difícil de pegar, tá Que é o... Esse aqui, ó Que é o plástico à prova de fogo, né Então seria um plástico Tipo pra garrafa térmica, tá ligado Tem a copa Stanley O carro da mulher pegou fogo Ela mostrou o copa Stanley E ela não pegou fogo Tipo isso Então você precisa dessas coisas pra fazer E o adesivo, adesivo Você já entendeu que você pega a rodo, né Então são materiais que tem o plástico De a prova de fogo, tá E aí você vai jogar eles aqui Nessa máquina de desmontagem E no momento eu não tenho nada disso, né Então vamos lá Que eu vou levar pra vocês No local exato onde estamos, né Estamos aqui na parte do mapa Que está liberada Aqui, ó Pertinho da outra cidade Essa aqui é a cidade Greywater Camp Nível 25 Eu só achei materiais Neste local aqui de baixo Na Refinery Pollution Point Tá bom E ó Ele aparece ali a recompensa Tá vendo Se você segura aqui o negócio Ele aparece, ó O plástico que tem ali Tá bom Então é isso que você está buscando Em específico Então vamos chegar até lá agora Deixa eu spawnar meu carrinho aqui Vai tirando, filhão A buzinha Ai, ó que legal, mano Tem a câmera primeira pessoa também, velho Irado, né Mano, os caras pensaram em muito detalhe Nesse jogo Pô, tá maluco O potencial do jogo é muito absurdo, cara Pode roubar meus dados tudo Tá tudo certo Eles se esforçaram muito Pra roubar meus dados pessoais Deixa eles roubar, mano O jogo é bom, legal Nem se o jogo fosse ruim E eles tivessem roubando meus dados Eu ia ficar bravo Mas o jogo é bom, pô Vamos lá Essa aqui é a fábrica, tá? Como fala besteira, né? Não sei Beleza E aí é o seguinte Tem bastante coisa legal Pra você pegar aqui nessa fábrica Tá? Mas Já vou começar mostrando que tem um Olha, e tem alguém brigando Eu acho ali, hein Ah, mataram Matou o Boston Tem um bicho legal aqui, ó 31% 32% O que tá acontecendo? Ah, mano Os caras tão sintetizando material Pode crer Isso aqui fica parecendo bote Pra tentar roubar eles É um bagulho Esse negócio que deve ser legal pra formar Eu não tinha brincado nisso aqui, não Mas vamos lá Que eu vou mostrar onde é que realmente Você vai encontrar os materiais desse lugar, tá? Vou puxar o carrinho aqui Pra ir mais rápido Porque, na verdade Você tem um prédio grandão Na verdade São dois prédios grandões, né? Que é esse aí, ó Logo depois que você passou ali, ó Tem esses dois prédios grandões É, mas eu só tô vendo um Daqui o outro tá atrás dele, tá bom? Então, ó Aquele grandão ali da frente Certo? Então é aqui que você vai Lutear, tá bom? Não é muito fácil, tá? Fica ligeiro Tem uns inimigos meio cabulosos aqui Ó Tudo nível 23zinho, né? Então você tem que tá Preparado para a encrenca E aí vai dando o seu estalinho de dedo Certo? Você vai estalando o seu dedinho E vai começar a revelar daqui a pouco Os locais aí Um local que eu achei muito Sempre são essas Esses cantinhos aqui, ó Essas salas de materiais Tem bastante material Eles spawnam depois de um tempo, tá? A primeira vez que eu vim aqui A primeira vez que eu vim aqui Não tinha spawnar É... Não, não achei muito Aí eu voltei rapidinho E rapidinho spawnou Tá? Ai, filha da mãe, você não! Morri Esse bicho aqui é chato pra cacete, mano É muito forte Ainda bem que eu avisei vocês Que não é fácil, né? Usei meu... Adrenaline Shot Filha da mãe! Nossa! Para eu usar o Adrenaline Shot Eu vou ter que esperar os... Olha Que perigo Eu nem sei o que acontece Se eu morro nesse jogo Eu ainda não morri Daqui 40 segundos Eu posso usar Adrenaline Shot O tiro voltou em mim, cara Eu não sabia que acontecia isso aqui, não É, mano, eu já... Ó, você vê? É a terceira vez que eu caio nesse lugar aqui Esse lugar aqui é embaçado, mano Então, cuidado Preciso ver com esse bicho do espelho aqui Ele atira a distância e tal Foda, né? Olha, quase apertei o botão de desistir ali Ah, e ganhei ponto de amizade Vou aproveitar e falar Ó, tem o meu link aí Você pode virar meu amigo Só você clicar no link aí Abaixo do nível 10 E você ganha um blueprint De uma 12 Bolada, tá? Coloquei uma arma melhor E conforme eu for liberando armas melhores Esse blueprint vai melhorando Tá bom? Então, não deixa de me adicionar aí Pelo meu link no topo da descrição, tá? Bom, beleza Até que deu bom, ó Eu vou continuar fugindo aqui Quanto tempo? Dois, um... Se revive! Vamos lá Deixa eu levantar e já mandar aquela curinha braba Beleza Vamos ver se aqui tem alguma coisinha das que eu preciso, tá? Dá pra ver que foi bem antibióticos Vamos seguir aqui por cima Na verdade, por baixo Mas eu queria falar por cima Porque tem outro lugar bom pra lutear ali É, mano, tá azedou aqui a coisa, hein? Pra vocês verem aqui, velho A gente ensina e aprende E apanha, né? Ó, aqui tem... Não, aqui não tem nada Eu queria achar pelo menos um dos materiais que tem Pode ser garrafa térmica Pode ser roupa de cientista Tem várias opções, ó Vamos subir aqui Aqui tem um lugar bom também Que é essa salinha daqui, ó Olha o filho da mãe daquele bicho Tá tirando as coisas dele em mim ainda É aqui, ó Essa salinha tem bastante material também, tá? Então, putz, é que eu acabei lutear Que azar, cara Ai, mano Aqui... Ah, eu já vou ensinar outro bagulho pra vocês também Aqui que vai ser interessante Deixa eu ver se aqui... Ah, essa salinha aqui também é boa, ó Esse quadradinho aqui também é legal Eu tinha até esquecido desse aqui Não vou agir como se eu estivesse vindo aqui de propósito, não Vim porque eu tava com medo mesmo Vamos ver se a gente acha alguma coisa Achei um GPS no bicho Pior que nada, hein, mano Pô, que tutorial incompleto, hein, Patifão Nem pra achar um itemzinho que seja útil Pior que tem muito bicho vindo, cara Eu acho que é por causa que o cara ativou lá a missão Ó, matei um cara aqui Vamos ver se ele vai dropar Não, dropa nada Como é que eu acabei de farmar, né, mano Ó Sobe nessa escadinha aqui, tá Vai tomar uns hitzinhos do amigão lá, talvez Mas vamos torcer pra não Ó o bicho lá Isso aqui eu já vou ensinar uma outra paradinha importante pra vocês, hein, também, ó Quando você vier aqui lutear Sai daqui, velho Ai, mano, ele deixou a cabeça dele Não deixou A cabeça dele seria uma bola pra matar aquele bicho lá, né Vamos lá Agora esse aqui deixou, dá até pra me vingar do bicho Aqui vai estar o bagulhinho, né O Rift Anchor E aqui embaixo, ó Vai estar o baú mítico, tá Então não deixe de pegar o baú mítico ali embaixo também Certo, mano E aí você vai Ai, olha, quer ver que eu vou dar a sorte agora pra fechar aqui a exploração E eu vou liberar aqui o carrinho Ó É agora que vai ter, ó Ó, e teve bem o Fireproof Plastic ali, ó É ele que você tá precisando, tá Mas o melhor jeito ainda é as roupas de cientista, tá bom E a garrafa térmica Mas pelo menos eu provei meu ponto, né, mano Foi muito difícil provar meu ponto aqui, nossa senhora E o bicho tá atacando ali ainda Tá jogando as coisas em mim ainda, fé da mãe Será que daqui eu consigo dar uma snipada? Deixa eu ver Deixa eu subir ali em cima Agora eu vou matar esse bicho, pô Fui humilhado Minha nossa Será que esse bagulho vai subir e me seguir? Você tá brincando? Tá brincando comigo? Que isso, velho? Na mãozinha machuca? Ah, mãozinha machuca, ó Ali, ó Bobão Se escondeu, né Se escondeu dentro do espelho de novo Quer ver, ó Matei Filha da mãe, velho Que bicho chato Bom, beleza Então, deu pra mostrar pra vocês que esse é o local Ali em cima tem coisa também Naquele lugar azul ali Mas esse eu acabei de lutear mesmo Foi o último lugar que eu luteei Então, por aqui você vai conseguir o material Para craftar o seu veículo automotivo Destruidor de camadas de ozônio Eita, nós Toma essa aula aí de ecologia Cara, é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever Eu vou criar a playlist O pessoal pediu pra eu criar a playlist Ai O pessoal pediu pra eu criar a playlist aí do jogo, né? Que eu tô fazendo bastante conteúdo Mas tem todos os guiazinhos aí, né? O carro agora Mas eu acho que a gente tá chegando no final de guias Porque, mano, se você chegou até aqui Você sabe o que você tá fazendo Essa altura do campeonato já, né? Eu achei o do carro legal O do carro foi legal Porque aí eu não sabia onde é que tinha o recurso dele Eu falei, mano, vou fazer o do carro Mas eu nem sei se isso aqui foi útil também É isso Eu fiz minha parte, né? Eu acho que eu já ensinei o básico aí pra todo mundo E agora você já pode curtir Agora vocês têm que me ensinar também Certo? Tá acabando a fase 1 A gente começa a partir de amanhã A cobertura da fase 2 Vamos ver o que que vai mudar Eu vou tentar terminar a campanha ainda Moleque, tem um túnel secreto ali Aquilo ali foi novo Nem eu sabia que aquilo ali existia Mas tudo bem, né? Já mandei uns atropelamentinhos Fugir com o meu veículo Ah, moleque Coisa linda, né, velho? Tô feliz, tô feliz O jogo tá muito legal, cara Eu queria parar de jogar Eu não consigo Quero parar, mas não consigo Certo? É isso Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima Valeu E tchau